Salve, salve galera do canal em 4 e 2 rodas, aqui em que vos fala sou eu de novo Eduardo E hoje pessoal, tirando dúvidas aí do Eudes Gouveia, aqui no outro vídeo Eu respondi uma dúvida dele sobre o antichama lá, sobre o retorno Hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida sobre válvula termostática nos motores EA111 Bom pessoal, se você ainda não sabe onde é a válvula termostática do seu carro Ela fica aqui ó, tá vendo ó, nessa curvatura aqui ó, tem dois parafusos aqui Oito, a cabeça dele é sextavado oito Onde você, para ter acesso a ele, o ideal é tirar aqui a bobina né Você tira aqui a bobina nesse parafusual e aí que você vai ter acesso melhor a ele aqui Vai ter uma abraçadeira lá embaixo ali ó, tá vendo Aí solta essa mangueira de baixo, ele está acoplado a essa mangueira aqui de baixo Que vai lá para o radiador, tá vendo Ela fica bem aqui atrás, eu não pude desmontar para vocês que eu estou no corre-corre Aí eu gravei o vídeo aqui para falar ao colega aqui sobre válvula termostática Bom, a princípio a válvula termostática, a função dela é controlar a saída da água do motor para o radiador Por que Eduardo? Bom, eu vou explicar aqui para ele entender Se pode rodar sem ela, bom, vamos lá O motor precisa atingir uma temperatura de trabalho Que fica entre 90 a 100, 100 graus, 105 graus Dependendo do carro Aqui esse carro trabalha entre 90 a 100 É a temperatura de trabalho dele A válvula fica fechada enquanto o carro está frio Quando o carro chega na temperatura de trabalho dele Ela se abre e faz com que a água circule pelo radiador Ela seja controlada essa temperatura através do acionamento do ventilador Que é a central, o módulo aqui que controla O ventilador entra em funcionamento Faz o controle da temperatura Ou seja, não permite que essa água, a temperatura se eleve Faz o controle da temperatura do motor E essa água em seguida retorna ao bloco do motor, né Se você retirar a válvula termostática Você deixa de ter esse controle Ou seja, o carro vai trabalhar mais frio A água vai circular sempre aqui no motor Você pode até observar O carro que não tem, você tirou a válvula termostática A temperatura vai sempre trabalhar lá embaixo Ou um pouco abaixo do regime de trabalho dela Esse carro aqui sempre o ponteiro fica em 90 lá no painel E se você observar, se você tirou a válvula Ela vai sempre estar abaixo de 90 Às vezes que no engarrafamento que você está com o carro ligado É que ela vai atingir 90 Mas fora isso, sempre vai trabalhar sempre abaixo de 90 Isso é ruim? Bom, é ruim porque aumenta o consumo O motor vai trabalhar abaixo da temperatura dele Ou seja, não vai haver o dilatamento dos cilindros Porque os cilindros pistões com o bloco do motor Ao atingir a temperatura ideal de trabalho Eles se dilatam Então, você vai ter Com a termostática Se o carro atinge essa temperatura Beleza Com o dilatamento das peças metálicas Do alumínio com o ferro Com o bloco de ferro fundido O motor tem trabalho normal E vai ter uma durabilidade maior Já sem a válvula termostática Essa temperatura não atingida Impede que as peças se dilatem Os pistões e o bloco do motor Ele atinge essa dilatação Através da temperatura de trabalho dele Então, você está reduzindo também A vida útil do seu motor A questão do consumo também É porque o módulo sempre vai entender Que o carro está frio E vai injetar mais combustível Aí aumenta o consumo Beleza? Mas dá para rodar, Eduardo? Dá para rodar sossegado Você pode rodar Mas assim, não é o ideal Tem muito carro que as pessoas tiram Até mecânicos já conseguem Tira a válvula que o carro trabalha mais frio Você trabalha mais frio com o carro Mas você tem outra vantagem Você vai haver menos solicitação aqui Do eletroventilador Isso aí prolonga também a vida útil E numa viagem Tal Vai haver assim Você tem menos risco De ter um problema Para o arrefecimento De sobreaquecimento Do ventilador parar Então, é uma vantagem Que ao mesmo tempo Vem com outra desvantagem Que o engenheiro projetou o carro Para trabalhar com a válvula Para fazer o controle Dá para rodar? Roda tranquilo Mas o ideal é colocar ela no lugar Mas não estou podendo e tal Roda tranquilo Ande com o seu carro Sem a válvula termostática Mas procure colocar uma nova Porque É questão que eu falei Vai pesar no consumo Vai pesar no desgaste do teu motor E isso não é bom O carro já foi projetado assim Beleza É para ter a válvula termostática Mas enquanto não chega Pode rodar Que o carro vai aguentar E você não vai ter E você não vai ter Nenhum problema A curto prazo Muito difícil Até porque A longo prazo Pessoas aí Não tem relato Porque eu que trabalhei Em oficina de veículo leve Eu já tirei muito Válvula termostática Confesso Não é certo Mas eu já tirei Mas nunca tive relato De a curto prazo O cliente voltar na loja E dizer que o carro Deu problema E a gente identificar Que foi para o carro De válvula termostática Mas isso aí é uma coisa Que a gente termina Meio que não querendo ensinar Aqui no Youtube Que termina vindo urgente Aqui nos comentários Descendo Sabava Você está ensinando errado Tal Não sei o que Não A gente não está ensinando errado Se o cara está apertado Ele tem o direito De fazer o improviso Uma coisa que não arrisca A vida dele Nem prejudicar o carro dele A curto prazo Beleza Então eu espero que tenha Esclarecido a sua dúvida Aí Vídeos vão rápido Sobre a válvula termostática Aí O arrefecimento do carro Isso é muito importante Qualquer carro Agora não é todo carro Que pode ficar sem a válvula termostática Existe em carro Se não me engano O Fiesta Se você retirar a válvula termostática Ele vai dar problema A curto prazo Parece se não me engano Ele aquece A temperatura Começa a jogar água Pelo reservatório Ele fica aquecendo A temperatura dele Fica louca Então Nesse caso aqui Do EA111 Até onde eu sei Tira ela E roda tranquilo Viu que o carro Está funcionando normal Roda para o teu carro E depois providencia uma nova Beleza Então é isso aí galera Mais uma vez Eu quero agradecer aí A vocês Deixando o Voyage aqui O pessoal que é fã de Voyage aí Os fanboy aí Da Volkswagen Curtem bastante O bichinho está aqui Beleza Em breve mais vídeos De modificação E manutenção aí Aí o Filtrão aí Reservatório de ar esportivo E eu vou estar trabalhando aí Para trazer mais conteúdo Beleza Então é isso aí galera Mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez pessoal Quero agradecer a vocês Por estar me dando essa atenção Desejar a vocês Fiquem com Deus Forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Obrigado Fui Tchau 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 Tchau